Salve Acelerados, sejam muitíssimo bem-vindos a uma edição especialíssima do nosso 0 a 100, o podcast do Acelerados, desta vez no escritório da Sena Brands em São Paulo, com presenças especialíssimas e uma história muito legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ali na nossa ponta, Rodrigo Bola Machado, que vocês já conhecem. Muito bem, tudo bem, Bola? Tudo na paz, uma baita honra estar aqui hoje. Feliz e arrepiado de estar aqui vendo tudo isso. Hoje estou. Eu estou arrepiadíssimo. Do lado do Rodrigo está ali a Marina Luiz, Head de Marketing da Sena Brands, que cuida das marcas Sena e Seninha. Tudo bem, Marina? Tudo certo, obrigada. Obrigado pelo convite. Estou aqui no nosso escritório, estamos felizes de receber vocês. E aqui, esse cara que eu tenho certeza que vocês conhecem, um dos maiores artistas brasileiros, MV Bill, que vai estrelar a campanha da marca Sena que a gente vai contar para vocês e que também é um grande fã do Ayrton. Isso mesmo, satisfação demais estar por aqui, estar junto com vocês, participar dessa campanha, foi muito especial, estou aqui para contar um pouco. Legal demais. Marina, conta para a gente aí como é que vai acontecer esse reposicionamento, por que a gente está aqui, eu estou vendo um novo logo aqui atrás. E pessoal, antes que vocês perguntem, esse aqui aqui atrás é o carro original que o Ayrton Sena ganhou, o GP da Itália de 1990. Aquela história famosa que ele fez a aposta com o Ron Dennis, né? Que o Ron Dennis apostou que ele não ia ganhar, deu uma provocada ali na terra da Ferrari, ele ganhou, ganhou o carro, está aqui. E esse do seu lado? É só o troféu de 91. É só o troféu daquela foto que eu tenho certeza que você viu o Ayrton erguendo. Quando ele ganhou é só com a sexta marcha. E a marca Sena, com tudo isso, tem uma força muito grande e chegou a hora de colocar ela mais para cima ainda, Marina? Sim, como marca a gente percebeu que a gente precisava se atualizar e trazer esses valores do Ayrton até para um público que não acompanhou ele, né? Que não viu ele correr para uma geração que conhece a Ayrton pelas histórias que os pais contam, os avós, os tios, a família carrega. Então, como marca, era muito importante que a gente se reposicionasse, mas ainda mantendo muito forte essa questão do DNA do piloto, dos valores que ele tem, das coisas que ele acreditava e passava para a gente e para o Brasil inteiro. Então, a gente está falando de um herói, de um ídolo nacional. Então, é muito importante como marca a gente continuar carregando esses valores, mas, inclusive, atualizando eles e trazendo para esse público novo que não necessariamente acompanhou, mas que ainda conhece a história do piloto. Então, esse posicionamento surge daí e surge muito com referências desses valores que o Ayrton tinha e carregava. E a gente traz agora esse novo posicionamento, que é uma assinatura que é o Busque Sua Verdade, que diz muito sobre as coisas que o Ayrton acreditava, sobre essa busca constante dele em ter sempre a sua melhor versão, em se aprimorar, se aperfeiçoar, impactar as pessoas. Então, a gente traz essa assinatura aí para carregar esse novo momento de marca, inspirar as pessoas, contando com a ajuda de MV Bill para trazer essa mensagem para a gente. Então, estamos ansiosos e felizes com esse momento novo aí da marca Senna. E além de nós quatro aqui presentes, também temos remotamente a Bianca Senna e o Bruno Senna, que estão nos vendo lá e vão mandar um oi aqui para a gente. Oi, Gerson. Oi, Bola. Oi, Bruno. Oi, Marina. Oi, MV Bill. Tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês. Fala, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Bruno Senna. É sempre um prazer estar aqui no Acelerados com vocês. E é claro que antes de seguir aqui o nosso papo sobre automobilismo, música e arte com nossa presença aqui no escritório da Senna Brands. Claro, um motivo muito especial. O Marca Senna, como a Marina bem falou, está passando por uma mudança muito grande para difundir ainda mais o legado do Ayrton e uma nova geração. Muitas pessoas que não viram o Ayrton correndo e que querem saber mais sobre toda essa história. Mais legal ainda é que nós teremos o prazer de trazer aqui em primeira mão para o nosso podcast uma campanha muito legal da marca Senna, que incentiva você aí em casa a buscar a sua verdade. É um movimento que traz histórias de pessoas que estão sempre em busca de suas melhores versões. E aqui nós vamos lançar de forma exclusiva um dos principais vídeos da campanha com a apresentação do MV Bill, que trará nas redes da Senna Brasil a partir de agora. Roda na tela aí! Quando ele entrava em Senna, os adversários davam até pena. Imagina olhar no retrovisor e ver o carro do Ayrton Senna. Faça sol, faça chuva, um gigante a cada curva. Lá no Japão, em Mônaco, ou aqui no Brasil, o maior piloto que já se viu, dentro das pistas e fora. Quando ele se foi, muita gente sentiu. Um pouco do nosso reflexo também sumiu. E até hoje, muita gente ainda chora. As manhãs de domingo duravam a semana inteira. Era por cada brasileiro que ele segurava aquela bandeira. O Xampão era coisa normal. Tô te falando. Até hoje não apareceu outro igual. O Galvão ficava sempre de boela. Depois de cada troféu. No capacete amarelo do Senna, todo mundo tira o chapéu. Uma história feita de vitórias. A verdade do Senna era a superação. Então pega essa inspiração. Fica na atividade. Pra você também buscar a sua verdade. Eu vou te falar que eu aqui, eu vi o Ayrton correr até os 11 anos. Eu não sei até que idade você acompanhou. Mas assim, eu já contei isso dezenas de vezes no Acelerados. Tudo que a gente lembra, toda vez que a gente fala de Ayrton Senna, a emoção é muito grande. E o orgulho, eu acho que o orgulho do legado, do que o Brasil foi visto. Eu digo que o Senna representa mais, na minha opinião, às vezes até do que algumas Copas do Mundo que o Brasil ganhou. Porque o que a gente tem, você chega num lugar de qualquer lugar do mundo, você fala que trabalha com automobilismo, com automóveis, que a gente, é o nosso mundo. E você trabalha no país do Ayrton Senna, vem do país do Ayrton Senna. Eu acho que é um cartão de visitas fantástico, né, Bill? Acho que o Brasil, às vezes, ficava muito preso num único esporte, que é o futebol. A gente ainda é muito conhecido pelo país do futebol. Mas acho que o Ayrton teve esse papel importante, de apresentar um outro esporte, que não é um esporte barato, que você não consegue fazer como um futebol, botar duas pedras e jogar um futebol, fazer com que esse esporte se tornasse popular. E eu acho que sim, cara. Acho que é comparado, assim, a grandes conquistas futebolísticas que o Ayrton trouxe no automobilismo. E acho que o que você fala também é muito importante, né? De que o que foi importante, marcante para a minha geração, seja passado para outras... Apesar dos pais, né, estar sempre fazendo esse link, essa conexão, mas acho que ter isso, sabe, com a marca tentando alcançar esse público mais jovem que está chegando agora, que até é fã também, mas que pode estar mais imbuído desse sentimento, que o vídeo passou todo mundo aqui no estúdio, ficou em silêncio, né? Porque é uma parada que mexe muito e me remete muito também à minha infância, né? Porque o GP Brasil, ele era realizado antigamente no Autódromo de Jacarepaguá, que são poucos quilômetros da Cidade de Deus, onde eu moro. E quando a gente era moleque, a gente tinha como ir até o autódromo, não tinha toda essa segurança que tem hoje, né? Então a gente conseguia passar por debaixo das arquibancadas e ficava assistindo. Que legal. Então você chegou aí, algumas corridas lá no Rio. Eu fui em corrida no Rio, mas a gente ia assim clandestinamente, ficava assistindo debaixo das arquibancadas, que era um esporte que era muito distante da gente. E o Senna fez isso, de aproximação, de trazer o brasileiro comum, né? Que às vezes não tinha esse acesso de ir no autódromo para assistir, mas assistia de casa, torcia. Ele fez a gente aprender a gostar de automobilismo. Que idade você tem, viu? Eu tenho 49. 49? Ah, eu conto o nome. Você está... Sou rodado, sou rodado. Imagina, eu ia falar... Eu ia falar que você tem mais ou menos a minha idade, então você acompanhou a carreira inteira do Ailton. Acompanhei tudo. Tipo, desde o início das primeiras corridas que não tinha muita audiência na TV, né? Até virar aquele fenômeno nacional, até ter a música da Vitória. Assim, tipo, eu sou... Eu era muito roeiro. Então, domingo de manhã, eu já estava na rua muito cedo. Depois do Ayrton Senna, a gente só saía de casa depois da corrida. Que legal. Eu não lembro... Eu não peguei, por exemplo, a época da Lotus, da primeira Vitória em Estoril. Eu era muito pequenininho ali. Eu lembro mais da época já da McLaren aqui, branca e vermelha. Mas você pegou, lembra de todas essas fases da tua vida? Pô, cara, eu não vou saber. Não verá, né? Hoje não. Mas eu lembro de tudo. E sempre... A lembrança, assim, por mais que tivesse algumas corridas que acontecessem de madrugada e tal, mas a lembrança é sempre do domingo de manhã, né? A voz do Galvão Bueno ficou marcante também, né? Porque ele acabava não só narrando a corrida, mas explicando também para o público que também era leigo, que também não estava acostumado. O próprio Brasil, né? A gente sabia tudo sobre futebol, mas nada sobre outro esporte. Talvez até por isso outros atletas de outras modalidades não conseguem ter uma carreira longínqua, né? Porque às vezes não tem a mesma visibilidade que o futebol tem. E o Senna conseguiu fazer isso no automobilismo, não só por ele, né? Passando por outras pessoas, através das suas conquistas. E através do Instituto, por ainda incentivando uma coisa que eu acho que é de primordial importância, né? Nosso país, que é a educação. Aí, no primeiro momento, eu me identifico com o campeão, né? O herói das pistas. Mas, no segundo momento, a parte do ser humano é onde eu me identifico também, né? De estar preocupado com a educação e de um país mais igualitário para os jovens que estão chegando. Isso é muito legal, porque o legado do Ayrton Senna está no Instituto Ayrton Senna também, ajudando milhões de crianças aí ao longo dos anos. E você também tem um trabalho social muito legal na Central Única das Favelas, né? Desde quando você está envolvido? Desde quando você conhece o trabalho do Instituto Ayrton Senna? E vocês lá se inspiram no que o Instituto Ayrton Senna faz também? Bom, o Instituto Ayrton Senna é mais antigo do que a CUFA, né? Então, com certeza, serviu de inspiração. Esse tipo de atitude, né? De pessoas que são famosas, bem-sucedidas, já têm sucesso. E, ainda assim, olha para o coletivo, né? Preocupado com as novas gerações, com o jovem. E vejo essas iniciativas não como forma de substituir o poder público, mas de ocupar uma lacuna que fica aberta ali, né? Então, acho que é muito importante. E, com certeza, a CUFA teve inspiração também em cima do Instituto. Eu fiquei na CUFA durante 20 anos, né? Dedicado a projetos sociais. E tem sete anos que eu não participo mais, mas sou amigo de todo mundo, continuo sendo entusiasta desse tipo de ideia. Mas eu tive que sair para poder cuidar um pouco da minha vida. Entendi. Muito bem, e voltando então para a gravação, pessoal. Como é que foi o dia lá em Interlagos? Você já tinha ido em Interlagos gravar? Como foi a sua... Mano, eu nunca tinha ido em Interlagos. Para mim foi muito emocionante. Nem para assistir. Nem para assistir. Pô, achei que a gente fosse fazer alguma coisa, assim, numa área reservada. Quando eu vi, a gente estava no meio da pista, de braços escravos. Nossa, que... Pô, foi emocionante demais. E a equipe também, que estava gravando também, que estava dirigindo também, era muito bem preparada e tal. Os planos foram legais também. O texto não é meu, né? Eles até me deram bastante liberdade para mudar se eu quisesse, mas eu achei que já estava tão completo. O cara está explicando tão bem. E está meu sentimento embutido aqui nessas palavras. Eu achei que fosse uma criação autoral. Muito legal. Eu me apoderei do texto. É, não, ficou muito legal. Não é meu, mas eu me apoderei. Não quis mudar nada, porque eu achei que já estava muito completo. Explicando muito bem, eu me identifiquei com todas as palavras que estão ali. E até falando do dia da gravação, porque essa gravação, a gente tinha marcado para começar às seis da tarde, porque a gente queria pegar o finzinho da noite, mas a maior parte seria durante a noite. Só que nesse dia, caiu uma tempestade, assim. Travou São Paulo. E atrasou coisa de duas, três horas o plano de gravação. E aí a gente ficava lá nos bastidores, eu, a equipe, todo mundo tenso, porque estava atrasado. E aí em algum momento ia... O céu já ia começar a ficar claro. Bem na sua parte, a gente conseguiu, assim, por um fio não pegar de dia. E a Bianca, ela super tranquila, a plena falando, gente, mas eu não estou surpresa, porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa de Ayrton, chove. Já estamos acostumados. Como se, assim, ela já prevesse que isso ia acontecer. Então isso já foi algo que todo mundo já ficou impactado, assim, com o fato de realmente aquela chuva iniciar a gravação que a gente fez. A gente até tinha levado água para molhar a pista, assim, nos primeiros takes nem precisou. Então teve isso que foi muito marcante, assim, emocionante, quando a gente foi fazer a gravação. E aí o MVVU também, a gente escolheu você justamente, assim, por vários fatores. Primeiro, por você ter uma similaridade muito forte com esses valores do Ayrton, de impactar a pessoa, de ter essa visão social, que eu acho que é muito importante. E, segundo, por ser uma pessoa que já tem essa relação com o MVVU, com o Ayrton, então, para a gente era importante ser alguém que gostasse para ficar esse clima mesmo de homenagem e de lembrança, nostalgia, alguém que acompanhou, que é fã. Mas, principalmente, também por você ser um artista que se comunica com essa nova geração. Você não começou agora, mas você leva a sua arte, sua música, sua mensagem para um público que não acompanhou o Ayrton. Então, seria uma pessoa importante para fazer essa ponte com uma geração que a gente queria se comunicar como marca. Então, acho que para o reposicionamento de marca foi importante essas escolhas. A gente trabalhou muito na mensagem, como que a gente ia comunicar esse novo momento da marca bebendo desse DNA e de valores que são muito fortes do Ayrton, que ele deixou para a gente nesse legado. Mas, até traduzindo também, porque a gente tem que, com o passar dos anos, algumas coisas vão mudando o significado. Mas, foi importante para a gente ter um porta-voz, como você, para trazer essa mensagem para essa galera. E eu não vejo a hora de soltar seu filme, que eu não aguento mais segurar aqui entre a gente, porque está muito legal. E eu acho que vai ser, assim, um momento muito importante, para a gente como marca, para a família também, que está super envolvida nesse projeto e ajudando a gente a construir esse novo momento. E você tem um papel, assim, fundamental mesmo. A gente fica muito feliz de ter feito isso. E é um filmão que eu não vejo a hora de começar a mostrar para todo mundo mesmo. Eu fiquei muito feliz quando foi... Para mim, foi uma convocação, né? Não foi nenhum convite. Participar de alguma coisa do Senna é uma honra, cara. Porque tem milhares de pessoas que são importantes no Brasil, que fazem coisas legais também, que poderiam facilmente estar dentro dessa campanha. Quando me escolheram, para mim foi uma honra máxima. E estou sabendo agora de coisas que eu não estava nem ligado. Dessa chuva, porque eu estava dormindo no hotel. Então, eu não peguei essa chuva. Bate e volta. Bate e volta. E, por outro lado, teve naturalmente aquele molhado na pista que acabou dando um efeito maravilhoso. E a gente foi, embora a gente tenha começado um pouco atrasado, a gente foi quase até o dia amanhecer. É, foram mais de 15 horas de gravação. A gente chegou lá, 6 horas da tarde, já era 8 da manhã, a gente estava saindo ainda. Fora a equipe toda que ficou lá para desmontar, enfim. Então, assim, foi madrugada fora, a gente gravando. Puxado, né? Puxadas. Mas foi bem legal. Mas foi divertido, foi maneiro. Da próxima vez a gente leva vocês para a pista, mas para andar de carro também. Isso, eu ia te perguntar, já andou de kart? De kart, sim. Já andou de kart. Então, a gente vai fazer alguma coisa com você para colocar você para ser legado. Mas tem que ser um kart que o caiba, né? É, você num kart deve ficar alguma coisa. Eu aprendei de kart como era moleque, né? Hoje em dia, não sei se eu consigo entrar dentro de um. A gente vai aproveitar e te perguntar. O pequeno MV Bill, inspirado por Ayrton Senna, teve vontade de ser piloto em algum momento? Você teve essa ligação com o esporte? Pô, era muito distante da gente, assim, sabe? Pô, fazer qualquer coisa relacionada à Fórmula 1. Mas a gente tinha brinquedos, né? E muita imaginação. Então, quando a gente pegava o carrinho, pô, alguém queria ser o Senna, outro queria ser o Speed Racing. Isso também era, porque eu também desenho. Então, a gente brincava mais de uma coisa lúdica, mas, né? Tipo assim, pô, você piloto de Fórmula 1? Tinha uma brincadeira que a gente fazia com o carrinho de rolimã, sabe? De rolimã, de madeira. Sim, eu dei muito. Sim, eu machuquei muito. Também. Me arrebentei tudo. Aí tem uma ladeira do lado do meu prédio que a gente descia ali, né? Nessa ladeira e brincava de Fórmula 1 ali. Mas todo mundo, pura brincadeira. Sem nenhuma atenção. Colocava número no carrinho de rolimã? Número no carrinho de rolimã? O meu era 27. Acho que de 90, 27. Esse aqui é 27. É, era 27. Então, tinha uns que eram guiados com uma cordinha, outros guiados com o pé, e tinha uns mais elaborados que botavam volantezinho. O senhor era com volante. Não, não era isso. O meu não tinha freio, não. O pessoal tinha freio, eu achava muito Nutella o freio. Tinha que se arrebentar mesmo pra... Freio no pé, né? Freio no pé. Olha como ficou a testa dele. É, sei lá. Mas eu vou contar um negócio pra vocês. Quando eu era criança, eu sempre que eu tava com preguiça de fazer alguma coisa, juro por Deus, ou fazer mais ou menos, eu sempre lembrava do Senna. Porque eu sempre lia as entrevistas, eu via os vídeos, eu via os documentários, e o Senna sempre teve a excelência de ou fazer muito bem feito ou não faz. Aquelas histórias de que ele gostava do tênis branco, mas o tênis branco tinha que estar limpo, perfeito pra ele usar. Ele chegava no final de semana de Fórmula 1, ele deitava atrás do carro com o mecânico, olhava tudo, mesmo já sendo campeão mundial. Então, às vezes eu falava assim, ah, vou fazer, mas peraí, o Ayrton não faria isso. Ou ele faria direito, ou ele faria bem feito, ou ele não faria. É a questão da preparação física também, né? Eu acho que a marca carrega essa responsabilidade de estar em coisas de absoluta excelência. Então, como é que vocês vão trabalhar esse momento de reposicionamento da marca Senna hoje? Onde é que vocês imaginam que ela esteja? Como é que vai ser essa comunicação pro público, além de todo esse trabalho que vocês estão fazendo agora? E só complementando, e qual é o desafio de mostrar pra essa nova audiência que vê o Senna no YouTube e não sabe, né? Não tem essa inspiração que o Gerson teve de falar assim, caraca, pô, meu ídolo é um cara de altíssima excelência. Como é que é esse desafio? Sim, e é uma responsabilidade mesmo, né? Porque a gente, claro, como marca, a gente tem o objetivo de espalhar essa mensagem de Ayrton e expandir a marca. seja nacionalmente, mas também internacionalmente, porque ele é um ídolo reconhecido fora do Brasil. Mas também tem a responsabilidade de falar com fãs, né? A gente tem muitos fãs de Ayrton que sabem muita coisa e que prezam pela imagem. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade hoje como marca de querer expandir a comunicação, atingir novas pessoas, mas continuar falando com esse público que é muito fiel a quem o piloto foi e ao legado que ele deixou. E agora, como a gente transcreve esse legado para um posicionamento de marca. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho bastante ativo nas redes sociais. A gente começou a aumentar a nossa comunicação também fora do Brasil. Então, a gente tem agora um canal dedicado para o público no exterior. A gente tem nossos produtos, nossa loja que vende os produtos que a gente faz em parceria com a marca Sena. Agora, contando aí com a participação desses filmes, da campanha. Nas nossas redes sociais também, a gente está lançando agora um desafio para você contar como você busca a sua verdade. Então, convido aí todo mundo a participar. Gerson também vai participar do desafio. É só procurar arroba Sena Brasil. A gente está trazendo alguns influenciadores também. Então, a gente está tornando o Busca e Sua Verdade como um movimento. Porque é isso que a gente quer. A gente quer inspirar as pessoas. Assim como você falou, né? O que o Sena faria? Ele sempre buscava aperfeiçoar, a se aprimorar. É isso que ele passava, né? Você ser a sua melhor versão de você mesmo. Você sempre procurar ter melhorias no seu dia a dia, na sua vida, em busca do seu sonho. Então, a gente está criando esse movimento para convidar as pessoas a terem essa visão sobre os seus valores, sobre os seus sonhos e compartilharem isso com a gente também. Então, é uma caminhada que a gente começa agora, mas é um movimento que a gente quer assumir aí para frente como marca para inspirar as pessoas a conhecerem a história do piloto e aplicarem isso na sua vida também. Legal. Bianca, a Sena, eu acho que também tem muitas coisas para contar para a gente. Uma história fantástica. Então, Bianca, conta um pouquinho também como é que você imagina esse reposicionamento de marca e toda a sua história com a marca Sena. Realmente, a gente está num momento muito especial da marca, onde fazem mais de 30 anos que essa marca existe, que foi o próprio Ayrton que criou ela para dividir e compartilhar o estilo de vida dele com as pessoas. E ao longo desses 30 anos é o que a gente vem fazendo. E agora a gente quer falar com a nova geração. E para a gente falar com a nova geração, a gente precisa dar uma evoluída dentro da forma como a gente fala. Mas vai ser sempre sobre a Ayrton, sempre sobre esse DNA super relevante e importante para os brasileiros. E aí, por exemplo, o MVB ultando com a gente, que vocês acabaram de ver o vídeo, é uma maneira da gente trazer para as novas gerações quem foi o Ayrton de uma maneira muito inovadora e moderna. Então, a marca é isso. A gente está querendo trazer essa nova forma de trabalhar a marca, só que para trazer as novas gerações para dentro. Pessoal, vocês ouviram a voz da Bianca, que é sobrinha do Ayrton. A gente já gravou com o Bruno Senna também, que é sobrinho do Ayrton. McLaren Senna. Brunão, obrigado por nos receber aqui na reta de Mônaco, sua casa onde tem tanta história. e de McLaren, a marca que você agora é embaixadora, um carro que você ajudou a desenvolver. Obviamente, existe uma semelhança, né? Existe uma viagem ali no tempo. E eles usaram como base a Bianca na versão em português e o Bruno na versão em inglês, as vozes, para uma peça também muito diferente com inteligência artificial, né Marina? Sim. Além desse filme do MVB, que a gente mostrou aqui para vocês, a gente tem um outro filme que a gente já lançou nas nossas redes sociais. Então, quem ainda não viu, pode entrar no nosso Instagram, arroba Senna Brasil, para conferir. Ele é um vídeo que fala dessa questão do Busque Sua Verdade, explica para o público o que é isso. E a gente fez a narração desse vídeo utilizando inteligência artificial para reproduzir como seria a voz do Ayrton falando esse texto que a gente utilizou. Dentro de você, existe uma força que te empolga para frente, te joga para o alto e abre um horizonte que é só seu. Essa força, alguns chamam de sonho, instinto, talento, vocação, frio na barriga. eu chamo de verdade. Essa força não importa como você chama, mas como você busca e se inspira todo dia para ser a melhor versão de você mesmo. Eu segui ao topo do Everest. A gente começa puxando um carrinho na rua, mas agora é para uma composa, né? Eu nasci sem as duas pernas, nada disso o impediu de eu fazer tudo o que eu sempre quis. E a gente conseguiu criar um modelo para resolver esse problema de entrega dentro de favelas. Eu sou um pássaro que não se cansa de voar. Busque sua verdade. Esse trabalho de inteligência artificial para reproduzir vozes é um trabalho muito minucioso, cheio de detalhes que a gente ficou um tempo para fazer. Não foi a primeira vez que a gente utilizou, a gente já tinha feito para um outro lançamento de um produto, mas dessa vez a gente precisava de algo até mais próximo possível de como seria a voz dele. Então, a gente usou a voz da Bianca e do Bruno. O Bruno, ele fez a voz em inglês e a Bianca fez a base da voz em português para a gente colocar nesse filme. Então, assim, acho que esse filme ele apresenta o Busque Sua Verdade, ele traz, inclusive, histórias ali de outras pessoas que se inspiram nesse legado que o Ayrton deixou. Então, até, se vocês quiserem conhecer em detalhe a história dessas pessoas, a gente também vai trazer ela em formato de minissérie nas nossas redes sociais. Mas eu acho que esse filme, ele é como um presente, assim, para os fãs, porque, para ter essa chance de ouvir essa voz novamente e trazendo essa mensagem tão atual. E também foi um filme que a gente fez no mesmo dia que a gente gravou com você lá em Interlagos. Então, assim, as imagens estão lindíssimas na pista, a gente também gravou de noite. Então, eu acho que é um filme, assim, que, para quem assiste, é impossível não se emocionar, não se arrepiar. Até a gente já ouviu aqui nos bastidores como ficou essa voz, né? E todo mundo fica... O cara do Gerson, quando se mostrou, que é maravilhoso. Então, realmente, eu acho que é um presente, assim, para o público que é fã e até para quem não conhece ou não acompanhou de perto... Não conhece, é difícil falar quem não conhece a Hertão Sena, né? Mas para quem não acompanhou de perto, eu acho que é, assim, muito difícil da pessoa não se emocionar. Você sabe que eu lembro de um outro vídeo que eu gosto muito, que é um vídeo automotivo que ele começa, se eu não me engano, em Nürburgring. E ele começa com a tela preta e somente a imagem da pista. e o Ayrton falando em inglês. E não tem nenhuma legenda de quem está falando, não tem nada revelando o que é o Ayrton, porque não precisa. A voz é um cartão de... Até me repito, a voz é um cartão de visitas tão forte, esse vídeo ficou tão bonito, em nenhum momento, se eu não me engano, era do Honda NSX até, que foi um dos carros que ele usou lá, trabalhando no desenvolvimento. O que é isso que é? Porque nós estamos competindo, nós estamos competindo para ganhar. E o principal motivo para todos nós é competir para a vitória, não é vencer para o FIFO 6, eu venho para ganhar, por tanto que eu sinto que seja possível. Então, eu acho que isso vai estar muito marcante, quem é fã, quem gosta, arrepia, né? Arrepiante. Ouvir só o áudio, eu nem vi o vídeo, mas só o áudio aqui é maravilhoso e assustador, ao mesmo tempo, como isso pode ser possível. Sim, sim. numa época que na parte da música tem se falado tanto sobre, tem mais pessoal fazendo música do Kanye West com inteligência artificial e tal, é uma coisa que está muito no momento. E como foi desenvolver isso? Quem escreveu o texto que o Ayrton, teoricamente, estaria falando? Essa é uma boa pergunta. É, esse texto a gente construiu com a agência que ajudou a gente a fazer o posicionamento como um todo, né? Então, já foi um texto que surgiu do que era o Busque Sua Verdade, dessa questão de buscar a sua melhor versão, do aprimoramento e até falando que, trazendo um pouco disso de que a verdade, ela é única, intransferível, é como um propósito, né? Eu tenho um, você tem outro, meu vídeo tem outro, bola tem outro. Então, esse texto, ele foi construindo muito para passar essa mensagem de que a busca pela verdade, ela é pessoal, ela pode ser até atemporal, porque é de cada um. E aí, na verdade, esse filme, ele não ia ter a voz do Ayrton. A gente ia colocar uma locução de estúdio, normal, e aí, quando o vídeo foi ficando pronto, no decorrer do processo, a gente falou, meu, mas a voz do Ayrton aqui ia encaixar perfeitamente, ia trazer muito essa questão emocional para o filme, né? Vamos tentar, vamos tentar. Aí, a gente foi atrás desse fornecedor que já tinha trabalhado com a gente nessa voz para um outro projeto e começamos o processo. E aí, muitas idas e vindas porque a gente ficava, ah, vamos gravar no estúdio com algum ator para trazer essa questão da entonação da voz. Usava, aí a gente olhava, putz, não sei, aí vamos compartilhar com a família para ver o que a família acha, né? Porque ninguém é melhor do que a própria família para opinar. Putz, ainda não está com a voz do Ayrton, precisa, ele tinha um sotaque, até na parte de inglês, a gente chamou uma pessoa que falava inglês perfeitamente, aí a família falava, mas o Ayrton não falava inglês perfeitamente, ele não era nativo, então a gente precisa mudar isso para ficar mais próximo ainda de como seria a voz dele. E aí, depois de muitas idas e vindas que a gente falou, putz, então vamos pedir para a própria família fazer uma voz guia e aí a gente teve a ideia de incluir a Bianca e o Bruno para fazerem as vozes que seriam as vozes guias para a gente colocar a voz dele em cima, né? Então, a gente pegou, assim, um monte de entrevista que ele deu na época para poder pegar os timbres e o tom de voz dele para misturar com a voz da Bianca e do Bruno até chegar nesse resultado que vocês viram agora que ficou, assim, impecável e de arrepiar mesmo. Aliás, até gostaria de saber da Bianca e do Bruno como foi ouvir a voz do Ayrton de novo, como foi ouvir a voz do tio de novo, né? Deve ter sido um processo muito emocionante, né? É, foi incrível, né? A gente poder tentar trazer um pouco a voz do Ayrton de volta para o mundo, já que ele não está aqui com a gente, é um super desafio, né? Porque é impossível recriar a voz do Ayrton exatamente como ela é. A gente, como família, tentou fazer o nosso melhor. Eu tentei fazer a parte inglesa ali, o melhor que eu pude. Eu vi vários vídeos dele conversando, falando para tentar criar, recriar a entonação, as pequenas características que ele tem da fala. Mas não é fácil. Ayrton, ele tinha, obviamente, o seu jeito de dizer as coisas. A gente tentou ficar o mais fiel possível a como ele falava as coisas, as expressões que ele usava, ao jeito que ele falava, mas, obviamente, não é o Ayrton. Então, como família, fizemos o melhor para trazer essa experiência para quem nunca teve a oportunidade. Mas foi muito legal, foi um trabalho muito importante. A Bianca também, ela foi fazendo a parte do português. Muita gente trabalhando junto com isso e eu acho que o resultado ficou muito legal. O que você acha, Bi? Foi uma experiência muito interessante, na verdade, porque, como o Bruno disse, a gente teve que trazer uma voz guia no caso de inglês. O Bruno fez um estudo, de novo, de como é que o Ayrton falava em inglês, porque ele não tinha o inglês perfeito. Então, como é que o Ayrton usava o R, como é que o Ayrton usava algumas entonações diferentes para trazer na voz guia para daí poder passar para o computador e poder fazer a simulação da voz. Então, foi uma experiência muito legal. a gente até chamou a Lalali também para participar, para poder ouvir, para ver se estava bom, se não estava. O Bruno e a Paula que têm os melhores ouvidos para esse tipo de coisa. Então, foi um trabalho em família muito legal. Mas o objetivo, obviamente, não era ficar completamente perfeito a voz do Ayrton, até porque, como a gente sabe, a inteligência artificial ainda não está nesse nível. Mas, mais do que tudo, o objetivo era trazer um pouco do Ayrton de volta, mas sabendo que, para as pessoas saberem mesmo que não foi o Ayrton que falou aquilo, está dentro do tom do que o Ayrton falaria, está dentro do que é o estilo de vida dele, de tudo que ele passou, de tudo quanto ele enfrentou, mas não é a voz dele, né? Então, foi um pouco essa a ideia, né? De trazer essa surpresa para os fãs e para as novas gerações. Inclusive, esse áudio aqui, com a voz do Ayrton feita em inteligência artificial, a gente usou no Instagram da Arroba Sena Brasil para que as pessoas possam fazer esse desafio que a gente lançou lá do Como Você Busca a Sua Verdade. Então, você pode pegar esse áudio que já está pronto, fazer seu próprio vídeo. Inclusive, tem até um videozinho lá nos nossos destaques ensinando como você como que você faz isso. E aí, você faz o seu vídeo com a voz do Ayrton e essa música para você participar do desafio também aparecer nas nossas redes. E aí, para quem estiver fora do Brasil e também quiser acompanhar as postagens que a gente faz para o público externo, Arroba Sena Global. Legal. Maravilhoso. Eu acho que eu já tenho um bom cenário de fundo aqui para fazer o meu desafio. Você acha? É, eu acho. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Eu vou botar isso no meu colo porque isso eu sei que eu posso. O pessoal falou que é réplica. Então, está tudo bem. Esse aí, conta a história dele. Esse aqui é uma réplica do GP Brasil de 91 e como sabemos disso que o pessoal nos contou, o forro interno é verde. Fez em homenagem, então, especial para o GP Brasil de Fórmula 1 de 91, o qual ele ganhou esse pequeno troféu que está aí do seu lado. É, uma das histórias mais emblemáticas da história do automobilismo. Para quem não sabe direito, depois pesquisa. Dá uma procurada aí e vai assistir esse vídeo porque, naquela época, o carro tinha seis marchas. Era um carro que exigia muito fisicamente. Então, o Ayrton foi perdendo as marchas, foram quebrando e ele foi com a primeira e com a sexta. Interlago, salvo engano, nessa época nem colocava a primeira marcha. Então, ele ficou travado em sexta marcha. E aí, você pode pensar, mas em sexta marcha, tranquilo. Afinal, você está com o seu carro e coloca a quinta marcha, ele fica menos arisco, né? Ele fica mais fácil de guiar. Isso é o que todo mundo imagina. O que acontece? O carro, ele era tão forte que em sexta marcha ele empurrava o motor. Então, nas curvas, por exemplo, o bico de pato, ele precisava puxar o volante e virar com muita força. Então, ele terminou a corrida completamente exausto, com espasmo muscular, subiu no pódio e ergueu com uma mão só, com muita dificuldade. Esse troféu aqui, ó. Esse mesmo. Esse não é réplica. Esse que está aqui atrás. Muito louco. Está na presença aqui, né, Bil? Sim, isso é bom demais, cara. Até no... Vocês estavam falando da Bianca e do Bruno. A Bianca eu conheci no dia da gravação, né? Quando o pessoal falou assim, pô, a Bianca, que é a sobrinha do Senna, vai vir aí e tal, não sei o quê. Eu falei, caraca, mas eu conheci alguém da família do Senna, do Senna. Isso é uma parada mexe muito com o emocional, né? Com a família importante, né? De um cara que é muito importante. São poucas pessoas que são unanimidade, né, cara, no Brasil. Pô, e o Alton Senna consegue, sabe, passar por todas as camadas, por todas as classes, por todo tipo de gente, todo tipo de gosto. E ser amado. Quando eu disse para as pessoas que eu conheço, e são pessoas diversas, né, e de tudo quanto é tipo de jeito, que eu falei que tinha participado da campanha Busca Sua Verdade, do Senna, cara, todo mundo, cara. Ah, que bagulho massa, que massa. Todo mundo queria estar no meu lugar. Ele é uma das poucas pessoas que consegue fazer isso. Sim. Legal. A Bianca, inclusive, ela estava no GP de Miami, né, era para ela estar aqui, acabou não casando a agenda, então ela estava no GP de Miami. Imagino o legado que ela carrega com o nome dela, estando lá no grid, né, conhecendo as pessoas como eles conhecem. Então, Bianca, conta um pouquinho para a gente aí como é que é estar num GP de Fórmula 1 hoje, quase 30 anos depois. É, realmente, foi a primeira vez que eu fui para esse GP de Miami, né, e realmente, né, os Estados Unidos, eles fazem qualquer coisa virar um negócio estrondoso, né, então foi uma experiência muito diferente do que você está acostumado dentro de um autódromo, né, na Europa, mesmo na Ásia. Então, né, eu achei bem interessante, e o que eu também achei muito interessante, que assim, por conta, né, da série do Drive to Survive, muita gente agora conhece o Ayrton também, porque as pessoas, né, os pilotos têm o Ayrton como referência, né, o próprio Lewis. Então, tem muita coisa do Ayrton dentro do autódromo, né, então, nas lojas, então, isso foi muito legal, ver o carinho, ver o Boné Nacional passando para cá e para lá, né, a sacolinha, então, foi uma experiência muito legal. Mas o Bruno, com certeza, sabe muito mais do que eu, porque ele estava lá, literalmente nos boxes, né, podendo, né, sentir o cheiro de gasolina ali de pertinho. Bruno, conta para a gente. Nossa, é sempre demais, né, estar ali na Fórmula 1, eu estava fazendo os hot laps da Pirelli com a McLaren Artura, então, dá para dar o gostinho de como é que vai na pista com as pessoas, o circuito de rua de Miami dá uma impressão de velocidade muito grande, então, foi super incrível, né, acho que para todo mundo que teve a chance de dar um passeio lá, e também mesmo a experiência do grande prêmio inteiro para todo mundo que foi, foi muito legal. Eu já fiz o primeiro ano, ano passado, com a McLaren também, a gente faz os hot laps e também a Hospitality lá, e, nossa, o que a gente vê de bonezinho do Nacional, o pessoal usando todas as cores do capacete do Ayrton, é incrível mesmo ver que quase 30 anos depois que o Ayrton já não está mais com a gente, o carinho continua fortíssimo, e acho que todo mundo contribui para isso, então, é sempre um grande prazer estar nesse ambiente aí com todos os fãs. Então, muito legal, né, pessoal? A campanha é justamente para entender como a gente busca a nossa verdade, como você busca a sua verdade e como você busca a sua melhor versão. Todos nós temos várias versões, temos dias que acordamos mais dispostos, menos dispostos, mais bem-humorados, menos bem-humorados, mas eu acho que justamente a nossa vida é a busca diária para todo dia ser melhor, né? Ser melhor do que a gente era ontem, aprender mais com as pessoas, aprender mais com o que o mundo nos oferece e todo dia está lutando como o Ayrton lutava pelo milésimo, está lutando para oferecer um pouquinho mais do que a gente tem no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nas nossas relações, né? Então a gente, eu acredito que a gente sempre pode ser um pouquinho melhor, né? Como é que vocês buscam essa verdade de vocês no dia a dia? Bola, começa com você, bola. Pô, pressão, hein? Pressão. Ah, eu acho que... Vamos jogar essa pressão para você. Eu acho que o que fica de legado do Ayrton e essa busca de verdade é se dedicar com 110% de dedicação mesmo às coisas que a gente ama, né? Então, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, se dedicar e tentar ir atrás daquilo que você acredita que é a parte que, né? Que vai te trazer mais felicidade, mais alegria na vida. Então, acho que é esse o ensinamento do Ayrton que eu levo para a minha vida, essa dedicação em trazer as coisas que eu amo sempre para cima, né? E você, Biu? Pô, acho que a dedicação do Ayrton vai ser unanimidade aqui entre nós. Até o tênis branco que o Gerson falou. Tá, exatamente. É, enfim. Na hora que ele falou do tênis, eu falei no meu nome. O meu tá até me surgindo. Eu falei, eu não vou falar, né? Nada, só vou ficar quieto. Mas acho que a dedicação do Ayrton, a vontade de fazer bem feito, sabe? De fazer o melhor dele, acho que isso é muito inspirador, sabe? E na minha vida, eu tento fazer isso. Tem dia que a gente não acorda bem, mas eu tento buscar o meu melhor dentro de mim, nas coisas que eu vou fazer. Às vezes, o melhor para mim não está em mim, está quando eu olho para o coletivo, que é como o Ayrton fazia também. E acho que esse olhar, pô, ele faz com que você amplie até o seu próprio horizonte. Quando eu vi que ia ter uma pergunta sobre o legado do Ayrton, pensei, pô, não é um legado, é um legadão. Porque são muitas coisas agregadas em uma única vida, né? Então, podia enumerar várias coisas que ele deixa como um ensinamento, mas acho que a criação do Instituto Ayrton Senna, acho que é uma das maiores demonstrações. Lógico, você pode ser generoso, sabe, você pode ter sucesso, você pode ser bem-sucedido, você pode ser uma pessoa rica, mas você pode ser uma pessoa generosa, uma pessoa preocupada com outras pessoas, com outras histórias. Entender que o Brasil é diverso e por conta dessa diversidade nem todo mundo tem a mesma oportunidade. Então, você oportunizar é você levar o poder de escolha para as pessoas. Então, é nessa parte que eu me identifico, além do grande das pistas também. Você, Marina, como é que você busca a sua verdade? Busco a minha verdade muito nas minhas relações, assim, nessa questão, me inspiro no Ayrton nessa questão de impactar as pessoas, de ajudar o próximo, de se importar, de ouvir. Eu acho que eu levo isso muito para as minhas relações familiares, pessoais, inclusive de trabalho, de tentar sempre fazer parte ali da vida da pessoa de alguma forma, eu aprender, ter essa troca. Então, até para não ser monotemática e falar de dedicação, eu acho que a minha inspiração em relação a esses valores do Ayrton, eu gosto dessa parte de impactar pessoas mesmo. Então, busco levar isso para as minhas relações. Tem que falar também, né? Isso que eu ia falar, e você, Jason Campos? Vou te falar. Eu gosto muito de competição, gosto de automobilismo, corro hoje, e eu acho que, trazendo um pouco para o nosso mundo, o mundo é uma competição, né? Um mundo em vários setores, no trabalho, às vezes até na vida pessoal. Eu acho que isso é saudável de um certo ponto, porque ele puxa você a buscar a excelência. Mas eu gosto sempre de olhar e não deixar a competição fazer com que você perca a doçura, o amor, e a verdade de tratar as pessoas bem, de tratar o mundo bem, de tratar o próximo bem. Eu acho que o Ayrton era um exemplo muito legal de tudo isso, como ele era um competidor, que a gente não precisa nem falar o nível dele, mas todo mundo que trabalhou com ele, tudo que se fala sobre ele, são elogios, né? É um cara dedicado, nunca passou por cima de ninguém, você nunca viu ninguém falar sobre o Ayrton, algum engenheiro, algum chefe de equipe, algum ex-piloto, de que ele não ajudou, de que ele passou por cima, de que ele atrapalhou. Então, eu acho que, como eu falei, todos nós temos as nossas versões, com certeza, quando a gente está irritado e xinga alguém no trânsito, a gente não está na nossa melhor versão, mas todo mundo tem essa versãozinha guardada lá. Equilíbrio, né? Então, eu acho que o dia a dia é esse equilíbrio de a gente pensar nas pessoas que deixaram bons legados, nas pessoas que buscam um mundo melhor, como o trabalho que vocês fazem na CULFA, como o trabalho que o Instituto Ayrton Senna faz, como tudo isso. Então, eu acho que eu busco essa verdade sempre no meu equilíbrio de tentar me espelhar na parte boa de tudo que a competição traz. Então, acho que isso é uma coisa que no dia a dia, né? E olhando para os meus filhos também, o meu segundo dia está chegando, o meu primeiro está aí, mas é um negócio que ensina a gente de uma forma absurda o que é a vida, o que são os ensinamentos e o que a gente quer levar, né? Então, acho que isso aí é uma coisa para a gente exercitar no dia a dia. Bom, então, aproveitando também para fazer a pergunta para os nossos outros dois convidados para repassar a pergunta do qual é o legado que a Ayrton Senna deixa para os sobrinhos, para a Bianca e para a Bruno Senna e qual é a verdade deles, como essa campanha se reflete aí na família Senna. Bom, é sempre interessante ver como o Ayrton afeta pessoas diferentes de formas diferentes, né? Cada um tem um pouco, pega um pouco do Ayrton, o Ayrton era tão grande e tão complexo que todo mundo pega cada característica dele e para si próprio e se inspira, né? Acho que todo mundo se inspira, nós não somos diferentes, nós tivemos o privilégio de estar junto com ele um pouco na nossa infância e foi muito especial e com certeza a nossa verdade foi sempre tocada por ele. Eu tenho, obviamente, o viés do automobilismo, cresci sempre com corrida em mente, adorava ver ele correndo e quando eu comecei a correr minha grande inspiração era de longe ele mesmo ver como ele fazia as coisas e acho que o perfeccionismo, essa determinação, a garra, a busca por justiça, sempre foi uma coisa que me inspirou muito nele. Esses valores que ele trazia e que ele expunha tão fortemente são as coisas que me tocavam e, olha, tem tanta característica boa do Ayrton que é difícil de escolher, mas com certeza isso que me motivou muito e eu continuava sempre puxando o máximo possível e mesmo agora que eu não estou mais correndo, continuo levando isso para a minha vida. É, realmente, né? É uma pessoa tão complexa que para cada um bate de um jeito, né? a inspiração e o que eu quero, na verdade, o que a gente como família quer, né? Como Sena Brands, como empresas da família, né? É levar, né? Essa inspiração para as novas gerações, né? Através de formas diferentes e perpetuar a imagem do Ayrton, né? Eu acho que esse é o meu trabalho nos últimos 20 anos, né? E é um trabalho que eu tenho muito prazer de fazer e acho que a gente está cada dia crescendo mais, fazendo mais coisas legais e acho que a coisa que o Ayrton mais me ensinou foi nunca desistir e fazer tudo com muito amor e eu acho que eu tento fazer isso todos os meus dias. Quanta história fantástica, né, pessoal? Quanto legado, quanta paixão, quanta viagem no tempo boa, né, Bil? Você lembra da tua infância? Você lembra da sua adolescência muito, né? Pô, se a gente falando que eu estou lá. Estou lá na década de 90 ainda. Que legal. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, toda essa abertura, tudo isso que a gente fez aqui. Eu tenho certeza que os fãs, quem viu o Ayrton Corrê e quem não viu o Ayrton Corrê e que ama automobilismo, está muito agradecido por isso. Eu agradeço demais, tá? Mais uma vez a oportunidade de participar desse filme maravilhoso dessa campanha que eu acho que vai ser fantástica e muito importante, né? E de estar aqui também falando, né? No lançamento da campanha pra mim é muita honra e muita glória. E você que está assistindo aí do outro lado, cara, você que é jovem, molecada, não conhece direito, não conhece tanto ou afunda a história do Senna, vá buscar. Está tudo na internet, tem as redes sociais no Instituto, busque, que eu acho que é muito importante você conhecer a história desse herói brasileiro. Às vezes a gente valoriza bastante, né? personalidade que vem de fora, né? Está aí uma grande oportunidade pra conhecer alguém que é daqui do nosso país. Legal demais. Marina, parabéns por todo esse trabalho que vocês estão fazendo. É super merecido, a marca é fortíssima e pra gente é um prazer imaginar que a marca vem ainda mais forte, vem em novos produtos e novidades que os fãs do Ailton vão poder consumir, né? Legal, eu que agradeço o trabalho aí realmente de um time enorme, imenso, que está aí por trás, então agradeço também vocês terem vindo aqui no nosso escritório, acho que é muito especial a gente poder gravar esse episódio aqui, né? Nesse cenário simples, singelo. Eu vou fazer, enquanto você fala, vou fazer um vídeo de toda a turma aqui por trás. Cadê a turma? Uma turma grande. Aí, ó, toda essa turma envolvida aqui, ó, todo mundo nesse trabalho aqui de cena. Então, obrigado demais, pessoal. Obrigada, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, queria agradecer pela presença do M. Verbil, que fez uma bate-volta aí, né, do Rio de Janeiro, especialmente para estar aí com vocês. E quero chamar todo mundo para o Challenge. Entra lá nas nossas redes sociais e participe. Pessoal, como sempre, um prazer estar aqui com vocês e não vejo a hora de, da próxima vez, que a gente estiver juntos aí. Obrigado pelo espaço e espero que todo mundo tenha curtido muito essa experiência aí com a nossa nova fase das marcas cena e da nossa família. Um abração. espero que vocês tenham curtido, eu tenho certeza que vocês curtiram, não é que eu espero que vocês tenham curtido todo esse acesso, todas as histórias fantásticas e já cobrei aqui, vamos lá, 1º de maio do ano que vem, 30 anos do legado, é claro que a gente tem que trazer alguma coisa muito legal, é uma coisa muito especial, vamos pensar com calma e muito obrigado mais uma vez, foi uma grande honra para todos nós. valeu demais, deixe o seu like aí, é claro, se inscreva no Auxiliado se você não é inscrito e é claro, siga aqui a marca cena para você acompanhar todas as novidades, certo? Valeu demais, até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho